Olá pessoal, o vídeo de hoje é mostrando a natureza pessoal, olha a iguanazinha aqui se conhece para o camaleão, tem mansinha, caçando canto para ir para a sombra pessoal para subir no espécie de pau aqui, olha aqui pessoal, olha se levantando para dizer que é valente olha pessoal, olha andando na areia, procurando um pé de joar para subir, é muito lindo preservar a natureza né, aí ó, vai ficar em pézinho, se fechar, quer ser valente, é mansinha, quer levantar o rabo vai lá para o rapado, já vai subir aqui nesse pé de pau, caçando meio de subir, olha aí pessoal, como é, parece que é um camaleãozinho novo, me chamam de iguana, mas o certo é camaleão está caçando meio de subir, olha, está vendo, olha pessoal, caçando meio de ir embora, bichinho, passa o óleo no buraquinho, vai simbora ver essa ouvidinha e aí e aí